graças e paz a todos meus amados irmãos, meus queridos amigos, Deus abençoe a todos aí pela paciência por estar conosco aí em mais essa tarde, mais esse encontro aqui eh todos sabem, né? Da vontade que nós temos aqui de poder estar contribuindo de alguma forma com o desenvolvimento espiritual de de todos vocês e estarmos juntos de alguma forma eh podendo aprender, né? E estamos compartilhando o evangelho e também temos a preocupação, claro, muitos de nós saíram da congregação cristã e e alguns assuntos que necessitam ser enfrentados, abordados eh que possa de alguma forma ajudar os irmãos que ainda eh estão de uma forma nas trevas, né? Com os olhos espirituais fechados e e não compreendem porque também não foi ensinado a questão da história de como surgiu a congregação cristã eh de como era o trabalho do irmão Luiz Francisco e Deus deu o privilégio de né? De conectar aí com o irmão Itamar graças ao bom Deus misericordioso que apareceu aí de uma forma inesperada e aí conversando com ele surgiu, né? Essa esse desejo de de convidá-lo para participar, ele aceitou de pronto, então trouxemos ele para estar conosco aqui eh neste primeiro encontro de muitos que nós vamos fazer para tentar trazer o máximo de clareza possível a respeito da história. Vou chamar agora o irmão Itamar para ele se apresentar aqui pra vocês. Bom, Itamar, a paz de Deus, graça e paz, Deus abençoe por estar conosco aí eh a galera tá aqui ansiosa, né? Irmã Denise, Ana Meg, Irmã Henrique, Marco, Andopo, Nivacir, eh regenerados em Cristo, irmão Luiz Omar que sempre tá aqui conosco e é um prazer, uma é uma satisfação enorme, tava falando pra você, pra eles, né? Do privilégio que Deus deu esse encontro inesperado entre nós dois, porque eu confesso que quando eu comecei a conhecer de fato o evangelho, à medida que eu evoluí no estudo das Sagradas Escrituras, parou uma dúvida, né? A origem da congregação, essa história que parecia que não tinha um fundo, eh, como surgiu, eh, porque a forma que é nos passado, para todos os membros que participaram da congregação, os que estão e pra alguns que participaram anteriormente, eh, é de uma forma mística, né? Muitos de nós tem essa concepção de a congregação serve de fato a obra de Deus, graça, ter todos esses atributos de Jesus Cristo. Então quando a gente vai se desligar, é inevitável a gente pensar, eu estou traindo Deus ou Jesus Cristo se eu virar as costas pra congregação? É inevitável a gente ter esses pensamentos. Foi isso que me levou a querer conhecer o que é a congregação, como surgiu, porque que ela tem essa mística desse poder de ser Deus na terra, né? É o próprio tempo de fato é Deus cravado na terra que se você sair, você está virando as costas pra Deus, pra Jesus e toda sorte de maldição é lançada contra você, né? E aí eu comecei a pesquisar a respeito da história da congregação e aí eu tive a felicidade de encontrar o seu material, né? A sua entrevista que você concedeu no podcast do irmão Bruno, né? No canal Fora da Caixa, que me ajudou muito, me trouxe muito lucidez a respeito desses fatos, tendo em vista que eu também estou morando nos Estados Unidos agora, né? E isso me fez abrir mais os horizontes, porque é uma história que não é contada aqui, né? Os irmãos que estão nos Estados Unidos não tem nem ideia que existe a igreja do irmão Luiz Francisco aqui, só pra você ter noção. Aqui eu já congreguei em Orlando, já congreguei em Jacksonville, na inauguração da igreja de lá, já congreguei em Sarasota, já congreguei em Tampa, eu moro aqui na Flórida, né? E Miami também, e nunca, nunca houve sequer mencionar essa questão dessa igreja do irmão Luiz Francisco, e o Luiz Francisco só foi mencionado na inauguração da igreja de Jacksonville, foi quando o irmão veio pra aquela aquela sempre, aquela história dos valdenses, né? Ele trouxe ali essa questão dos valdenses que Deus há de permitir que nós vamos trabalhar ainda esse tema aí, mais adiante. Quero também dizer a todos que esses encontros o irmão Itamar se dispôs a fazê-los semanalmente, de acordo com a disponibilidade do tempo dele, então a gente vai ver conforme o tempo dele, a gente vai tentar fazer nas segundas, até que todas as dúvidas e toda a toda a história obscura vai ser trazido às claras, e eu fiz essa introdução, porque eu preciso saber do irmão Itamar, o irmão, como foi que surgiu essa questão de, de pesquisar também a respeito da congregação cristã, e o irmão, por favor, se apresente, e fique à vontade. Querido irmão, a paz e graça, no amor de Jesus Cristo, então, tudo começou na verdade através de um sonho, eu tive um sonho no ano de 2000, e nesse sonho eu sonhei que eu estava na congregação cristã, isso, no argentino, e uma voz falou comigo, pra mim, atravessar a rua, sair de dentro da igreja, atravessar a rua e passar do outro lado. Quando eu saí de frente com a congregação, existia uma outra igreja, chamada Assembleia Cristã, e aquilo, a voz falou comigo, ali também é minha obra, e eu fiquei curioso com aquilo, porque, até entanto, eu, como sou nascido e criado na congregação, o que nós aprendemos lá, que ali é o caminho, que ali é a graça, que não existe outro caminho além dali. E tive aquele susto naquele sonho, e no outro dia, como o ancião morava perto da minha casa, eu fui na casa dele, fui relatar pra ele sobre o sonho. E aí, pra minha surpresa, ele falou, pôs, olha, essa foi a primeira igreja que o irmão Francisco fundou na Argentina, você sonhou com a primeira igreja. Então, você deveria estudar, você deveria pesquisar, e você deveria escrever sobre ela. E ele falou pra mim, eu vou passar uns contatos pra você, e você vai começar, então, a estudar e pesquisar. Então, através do ancião, irmão, marido de Paula Quadros, em Ponta Grossa, já é de saudosa memória, através dele começou as minhas pesquisas, ele tem um acervo muito grande que hoje pertence ao genro dele, um acervo fantástico. Então, eu tive acesso ao acervo dele, fora o acervo dele, ele me fez uma ponte entre o irmão e o ancião do Uruguai, Pablo Medina, que hoje é um dos anciãos mais velhos do mundo, é o irmão Pablo Medina, na cidade de Paissão do Uruguai. E, através dessas amizades, comecei a pesquisar, e lá se vão mais de 20 anos de pesquisa, e pude ter vários documentos em mãos, pude ter acesso a alguns documentos que estão no Brás, as cartas de missionário do Mão Francisco, passaporte. Então, e com isso também eu consegui, lá nos Estados Unidos, uma autorização. Porque, assim, aqui para nós a história é nova, entre aspas, quase não se conhece, é novidade. Porém, nos Estados Unidos, nas igrejas que tiveram origem no Mão Francisco, eles publicaram alguns livros. E eu tenho, então, esses livros, e eu consegui com eles, existe uma Convenção Internacional das Assembleias Cristãs, que ela é detentora dos direitos autorais desses livros. E ela me otorgou o direito, não sei se você está vendo aqui. Sim. Consegue ver? Vamos ver. Aí, aí. Então, aqui eu tenho uma carta que eu recebi dos Estados Unidos, da Convenção Internacional das Assembleias Cristã, me dando o direito de tradução dos livros. E, mediante isso, então, eu comecei a tradução. Nós temos aqui, esse aqui, fala bastante sobre a história, e tem mais um completo aqui, que quando a igreja nos Estados Unidos completou 50 anos, na verdade, não a igreja em si, mas a primeira reunião, que a primeira reunião, a primeira convenção foi no ano de 27. Então, em comemoração aos 50 anos da convenção, eles lançaram esse livro. É um livro bem grosso. E aqui nós temos diversas imagens, fotos, é muito bacana. Uma outra vez nós vamos falar, então, desse material aqui. Vai muito tempo, então, vamos... E, fora isso, tem a biografia do irmão Francisco em italiano, e aí vai. Tem fartos materiais. No Brasil, que era desconhecido, mas tem um farto material aí pra fora, que, na verdade, eu acabei traduzindo esses documentos. Através de pesquisas, fui fazendo as pesquisas e fui traduzindo os documentos. Então, é... eu transcrevo a história com base de documentos e com base no que já foi escrito. Eu não faço nada de achismo, não fico colocando palavras minhas, porque existem certos autores que colocam palavras dele, o achismo deles. Esquece que existem vários, em os documentos, que conseguem provar a história. Então... mas é isso. Vamos... fica aí, de repente, se quer fazer umas perguntas, eu vou respondendo. Bom, ó o Brunão aí, Deus abençoe, Brunão, por estar conosco. Foi através do canal do Brunão que eu consegui achar o irmão Itamar e a Bom Mari tá por aí também, Silvinho, minha mãe, da Lenice. Bom, vamos lá, gente. Eu creio que é uma... eu acho que tudo parte da santa revelação, porque eu acho que o... como que foi a origem do irmão Luiz Francisco começar a buscar por uma identidade com Deus, com o nosso Senhor Jesus Cristo? Você sabe responder essa pergunta? Então, aí... aí tá um fato interessante, foi feito um misticismo em volta do irmão Francisco e, na verdade, até criaram uma imagem no Francisco que não condiz com a verdade, com a realidade dos fatos e nem com a realidade dele, né? Por exemplo, Deus fala com ele sobre o batismo. Deus não revela doutrina pra ele, Deus não revela uma igreja pra ele. Entanto que ele vai pra Hungria, na Hungria ele vai trabalhar lá e servir o exército, ele aprende o ofício de mosaísta lá na Hungria e ele vem pros Estados Unidos pra ganhar vida. Ele vai pros Estados Unidos pra ganhar vida. Quando ele chega nos Estados Unidos, ele nem era esperado pelo irmão dele lá. O irmão dele tinha ido antes dele, Oswaldo Francisco. E ele vai pra ganhar vida. Só que quando ele chega nos Estados Unidos, por meio do evangelista Michel Nardi, ele é evangelizado, ele começa a conhecer o evangelho e ele aceita a fé em Jesus Cristo. Ele deixa bem claro isso. Nós temos aqui, ó, esse livrinho aqui, que na verdade são duas cartas dele que foi colocado dentro desse livrinho e não tinha título a carta que ele fez. Depois eles colocaram quando anunciaram o evangelho pra ele, então anunciaram só Jesus Cristo, não tentaram levar ele pra uma igreja. Não, foi anunciado o Jesus Cristo pra ele e ele creu e ele mesmo fala que, quer ver, vamos ver, só um instantinho aqui, com as palavras dele, o que que ele vai dizer? Quando ele chega nos Estados Unidos, agora aqui são as palavras do irmão Francisco. No mesmo ano que eu vi o evangelho por meio da pregação do irmão Miguel Nardi, em dezembro de 1891, tive do Senhor a compressão do novo nascimento. E aí alguém confunde o novo nascimento com o batismo. O novo nascimento é você crer em Jesus Cristo. Então, o Francisco ele teve o novo nascimento quando ele escuta a proclamação do evangelho na boca do irmão Michel Nardi, em 1891, e aqui você veja que aqui foi em 1900 e, só um pouquinho, foram muitos anos depois ele escreveu isso aqui, não foi uma coisa lá do comecinho. Ele escreveu essa carta aqui no ano de 1942. Você veja que a conversão dele foi em 1891 e ele não esquece da sua conversão e do seu novo nascimento, né? Quando ele abraça a fé em Jesus Cristo, que foi lá em 1891. Então, ele não está falando ali do batismo, ele não está falando de revelação, ele está falando que ele abraça a fé em Jesus Cristo. Dali, juntamente com algumas famílias, eles organizam a primeira igreja presbiteriana italiana de Chicago. Essa presbiteriana, tem uns fatos bem interessantes dela, que depois nós podemos abordar e falar sobre a presbiteriana. Ele participou dessa criação, dessa igreja presbiteriana, então? Essa presbiteriana é muito interessante porque ela tem um envolvimento com maçonaria, ela é meio que é financiada pela maçonaria, a fundação dela. Então, é uma coisa que vale a pena nós se aprofundar nela, mas vamos deixar para outro dia. Deixa para o meu dia. O Franscom não teve nada a ver com isso, mas é importante prisar sobre essa parte da, vamos dizer, da... Falei que eles ajudaram nessa fundação, né? E o irmão Franscom, ele é um membro fundador dessa igreja, né? Da igreja presbiteriana italiana de Chicago. E vem um pastor da Itália, exclusivamente para cuidar deles ali em Chicago. E interessante que ele era feliz, ele foi eleito lá, e é interessante que ele foi diácono, e ele foi eleito para diácono para vários tempos. Não é como hoje, que você coloca um diácono e ele fica perpétuo. Não. Naquela época, você colocava um diácono e, de tempos em tempo, você era reeleito ou você cumpriu seu mandato e deixava de ser diácono. Ele foi eleito diácono por vários períodos. E... E você sabe me dizer, quando ele participou da criação dessa igreja presbiteriana, ele já tinha crido em Jesus. E o batismo dele com relação a essa igreja? Então, ele era católico, vale ressaltar isso aí. Ele era católico, ele se converte a Jesus Cristo. E qual é o passo da presbiteriana tradicional, para você ser membro dela? Ela aceita o mesmo batismo da igreja católica, porque ela faz o batismo por aspersão também. Então, como ela faz o batismo por aspersão, ela aceita o batismo da igreja católica. Então, o batismo de criança dele. Ele não foi rebatidado na presbiteriana. E... Está em ata, está em documentos, que fala que ele foi recebido na igreja presbiteriana pela Santa Comunhão. O que que vem ser a Santa Comunhão? Para nós, é a Santa Ceia. No dia que ele tomou a Santa Ceia, foi o dia que foi feito a ata, que ele foi aceito como membro da igreja presbiteriana. Então, ele não foi recebido pelo batismo presbiteriano, mas sim pela Santa Ceia. Através da Santa Ceia, ele foi admitido como membro lá nessa presbiteriana. E aí, quando Deus... Vamos pular a história, porque é muito comprida. Então, quando chega, de fato, para ele batizar por imersão, ele está na... Essa parte aí, só para mim fazer uma pergunta, assim, para ficar claro, né, para as pessoas. Então, ele estava participando da presbiteriana, não tinha sido rebatizado, a presbiteriana aceita ele na comunhão a partir de uma Santa Ceia, o batismo dele por aspersão era o mesmo, então está tudo ok, participa do corpo da igreja, aí vem o mistério da congregação, né, porque essa parte é a parte mais importante de... que é o místico de tudo, né. A revelação que veio para o irmão Luiz Francisco, foi uma revelação assim, vai para o Brasil, planta uma igreja no braço com o nome Congregação Cristã, ou a revelação foi simplesmente a questão que ele viu que o batismo necessitaria ser por imersão. Então, até nós chegar nesse período aí, acontecem muitas coisas antes que precisa ser falado. Por exemplo, quando ele vai em Cincinnati, ele está trabalhando e ele entende que ele precisa ser... aliás, ele está em outro lugar, perdão, em Cincinnati, foi quando ele... é isso mesmo, ele... vou ler aqui para você, quando ele fala do batismo dele. Foi no ano de 1894, no princípio do ano de 1894, encontrando-me em Cincinnati, em Ohio, né, em serviço material, aconteceu que estando uma noite de joelho no meu quarto, lendo o capítulo dois, da carta aos inocentes, ao chegar ao verso doze, ouvi uma voz que repetiu por duas vezes, tu não obedecesse a esse meu mandamento. Então, respondi, senhor, jamais alguém me falou nesse assunto. No livreto atualizado, que hoje não existe mais, mas no atualizado, no mais atualizado, essa parte que eu estou falando aqui, ele está na página 35. Então, foi no ano de 1894, ele tem uma experiência com Deus, sobre o batismo, no ano de 1894, mas levou nove anos até ele batizar por imersão, dessa revelação que ele teve. Então, ele não teve uma revelação da doutrina, e sim de batizar por imersão, de acordo com as escrituras sagradas. Na mesma noite, ele escreve para o pastor, ele escreve para o irmão que evangelizou ele, o pastor falou, não, nós não vamos mudar nada, fica do jeito que está, não mudamos nada. Já o irmão que evangelizou ele, falou, olha, se o teu desejo do teu coração é batizar por imersão, batize. Foi o conselho que o irmão Michel Nardi deu para ele. E aí, quando foi um dia, ele estava trabalhando novamente, estava com um companheiro que era diácono, trabalhando com ele, e ele falou para esse irmão, olha, eu preciso batizar por imersão, e explicou toda a história para ele, o irmão, de imediato, não quis dar bola para ele, mas, logo em seguir, esse irmão aceitou aquela mensagem do batismo, e foi procurar uma igreja lá nos Estados Unidos para batizar por imersão. E aí ele encontra a igreja dos irmãos. Essa igreja dos irmãos, ela atende por diversos nomes, igreja dos irmãos, casa de oração, assembleia cristã, assembleia dos irmãos, cada país ela tem um nome diferente. E quando eles têm contato com essa igreja, que o irmão, o Giuseppe Beretta, ele encontra essa igreja, essa igreja usava véu, saudava com o ósculo, sentava separado, era anciano, não tinha dismo, então ele encontra esse grupo e lá ele é batizado. Então, eles não tiveram a revelação do que hoje se se entende por doutrina. Ele não teve, já estava prontinha, já tinha lá na igreja dos irmãos. E eles têm contato com esse grupo, ele batiza lá, só batiza somente, congregou, por certo, teve diversas conversas, porque não é você chegar numa igreja e já batizar. Por certo, ele teve ali um contato com eles para poder batizar. Porque se você tiver um contato com esse grupo de irmãos, você vai ver que não é tão simples se você chegar e você querer se pegar a eles. Tem tudo uma preparação para daí eles se batizarem lá. É bastante bacana. Me perdoa ficar te interrompendo, mas eu creio que é a curiosidade de muitos. Até essa época, foi nove anos que ele teve essa conversa com Deus, que ele deveria batizar, e aí até ele, de fato, se batizar por imersão. Existia outras, sem ser essa igreja dos irmãos, que tem nomes distintos, a Assembleia Cristã, em cada local tem um nome distinto. Mas existiam outras denominações que batizavam por imersão? Sim, tinha a igreja Batista, Anabatista. Nessa época já existiam várias igrejas que batizavam por imersão. Então, vou resumir, porque é muita coisa. Então, para mim, poder chegar onde você fez a pergunta, mas eu não posso pular algumas coisas, eu tenho que realmente falar. A presbiteriana, nessa época, ela estava enfrentando diversas dificuldades. O salário do pastor era muito alto, ele já era mandado, era pouco, era pobre, não estava vencendo pagar o salário do pastor. Então, o irmão Fascon já estava meio desgostoso sobre isso, e tinha mais algumas coisinhas, assim, que estava trazendo um desconforto para ele na presbiteriana. Quando ele tem esse contato com o irmão Beretta, o Beretta batiza ele, interessante que o irmão Beretta era diácono, e era solteiro. Beretta nunca casou, e era diácono. Morreu como diácono na Assembleia Cristã da cidade de Siracusa, ali perto de Nova York. Então, é interessante também que o irmão Fascon foi batizado somente em nome da Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse foi o batismo do irmão Fascon. Não foi batizado como hoje, em nome do Senhor Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não, foi somente em nome da Trindade. Também é uma coisa bastante interessante, porque você prega que o batismo é válido, porque batizou só em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não batizou em nome do Jesus, isso é pregado lá por ele. Mas o próprio Francisco batizou somente em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É bastante interessante isso. Bom, como acontece o batismo dele, foi no ano de 1903. Quando ele batiza, o pastor está aí na Itália. Quando o pastor volta da Itália, ele acaba pedindo um pouquinho de tempo para o pastor, antes da pregação, que ele tinha um recado para passar para a igreja. Estou resumindo bastante, para não ficar cansativo. Quando o pastor dá oportunidade do irmão Francisco para falar à igreja, o irmão Francisco pergunta se ele tem alguma coisa contra ele, se ele fez alguma coisa que desagradou a igreja. E todos relatam que não, que todos foram em paz com ele, que nada, ele tem desagradado a igreja. Então ele fala, olha, eu entrego nessas alturas, ele já era anseu na presbiteriana, que vem a ser o presbítero. Então ele entregou, ele era secretário também, ele entregou o cargo de secretário, ele entregou o Ministério de Ancião e foi ser Deus nas casas, um pequeno grupo. Anteriormente, o grupo do Bereta já tinha se desligado da presbiteriana, porque o grupo do Bereta não queria ficar fixo numa igreja. O grupo do Bereta entendia que a obra de Deus não era somente um lugar, então eles gostavam de congregar em vários lugares. Quando o pastor tentou se induzir, ele falava, vocês têm que lembrar, ficar na presbiteriana, o grupo do Bereta se desliga, porque eles não aceitavam ficar fixo num lugar. Então o grupo do Bereta, ele saia antes do grupo do Montancon. E o grupo do Montancon sai da presbiteriana por causa do batismo. E aí, então, se juntam esses dois grupos. Inicialmente, uma igreja sem nome, eles eram chamados de igreja dos toscanos, igreja italiana, também atendia pelo nome de missão. Eles tinham a missão de levar a palavra de Deus, não tinha placa. Só que ocorre uma coisa triste. Como se dizia, como não tinha uma formação teológica, ele não tinha um entendimento ali, ele é recém-convertido. Como se dizia, fazia dez anos, mas ainda não tinha alcançado a luz em algumas coisas. Ele achava, numa das viagens que ele foi para a Itália, quando ele voltou, ele achava que tinha que guardar o domingo. E ele quis impor o domingo na igreja como se fosse o sábado para os sabatistas. Então, ele queria santo para o domingo. E aí, ele encontrou uma resistência na igreja. A igreja não aceitou a guarda do domingo. E ele ficou descontento. Ele se desliga do grupo. Ele até usa o que Deus fez dele se afastar do grupo, mas é forte dizer que Deus fez ele se afastar do grupo, visto que era uma coisa errada que ele estava fazendo. querer impor o domingo, como o dia santo. E ali, o grupo não quis saber. Ele se afasta do grupo. Há uma divisão ali, então, sobre a parte, isso foi em 1904, sobre, então, a parte do dia do Senhor. Se santificava o domingo ao Senhor. Com o passar do tempo, o irmão Beretta, teve também o irmão Pietro Mecone, chegou no irmão Francisco e falou para ele, olha, irmão Francisco, você tem que entender que nós temos que ser santo todos os dias. Mas não os dias que devem ser santo. Mas nós se santificar a cada dia. E nós vamos fazer diferença de dia. Aí o Malfascon, ele abre a mente e ele compreende que ele estava errado, ele volta atrás. E aí, ele deixa essa história do domingo de lado. Então, é bonito a humildade do Malfascon, né? De ele voltar atrás. Mas nessas alturas, já estava acontecendo um grande afirmamento nos Estados Unidos, chamado lá da Rua Azusa, que você deve saber sobre a história da Rua Azusa. Então, explode essa parte do batido do Espírito Santo. Então, nessa explosão, ele está passando uma rua em Chicago com um dos seus filhos e ele escuta lá o pregador pregando que Cristo batida com o Espírito Santo. E ele para num culto ao ar livre lá em Chicago e ele fica escutando o culto, então, no ar livre. E o pastor pregando que Jesus batizava com o Espírito Santo. E ele mostra, mas o que é esse batido com o Espírito Santo? Eu quero ver, eu quero sentir o que é isso de perto. E o pastor deu um endereço lá onde aconteciam as reuniões, né? E o Malfascon vai até essas reuniões e quando chega lá, ele mesmo fala. E quando ele chega lá, Deus fala com ele. Que aquele movimento ali, isso aí está relatado na página... Na página 38 desse livretinho aqui. Então, ele fala que... ele sente que aquela parte de falar em línguas estranhas é uma coisa que é por Deus, que ali é a obra de Deus. E ele está, nada a nada, congregando num grupo que, nessas alturas, se dominava Missão da Fé Apostólica. Era uma ramificação da Igreja Batista. Como a Igreja Batista não creu na evidência de falar em novas línguas, um grupo da Batista saiu em Chicago e funda lá, então, esse grupo Missão da Fé Apostólica. E o Malfascon tem contato com esse grupo e lá, através desse grupo, ele é batizado com a inscrição. Então, teoricamente, para os irmãos da congregação... Só deixa eu ver eu não vou falar com uma inscrição, irmão Isomar. O irmão Luiz Francisco não tinha... O irmão Luiz Francisco não tinha problema de congregar com outros irmãos. Ele se sentia livre. Não, de maneira alguma. De maneira alguma, em tanto que eu vou... Eu vou ler um pouquinho aqui da página 38. É a carta dele aonde ele está dizendo. Em fins de abril de 1907, o senhor me fez me encontrar com um irmão americano, um dos primeiros a receber a promessa do Espírito Santo em Los Angeles. Aqui ele está falando na Rua Azusa. No ano de 1906. E por meio dele, soube que na W. North Avenue, 943, havia uma missão que anunciava a promessa do Espírito Santo. e que o próprio pastor, William Dunn, havia recebido. Na primeira semana que eu fui... Na primeira semana, eu frequentei sozinho aquele serviço. E o senhor confirmou que aquela era a sua obra. No domingo seguinte, acompanhou o resto do grupo. Então, ele deixa bem claro que ali é um outro grupo e ele deixa bem claro que ali também era a obra de Deus. E ele sente operar de Deus através daquelas pessoas. Então, o que dá impressão nesse relato aí quando ele fala assim, Deus falou que ali é a minha obra, mas o que é a obra de Deus é o derramamento do Espírito, não é isso? Não seria isso? Isso. Eu sabia. Não seria uma igreja? É uma igreja. Aí, é um passo interessante porque... Eu posso interpretar assim? Eu leio muito essa... Acaba sendo interessante esse encontro do pastor Irmão William com o Irmão Froscom porque ali que o Irmão Froscom começa a receber então a sua formação teológica. Qual era o pensamento do pastor William do Rã? Que a salvação ela estava em Cristo e nos méritos de Cristo porque nós não tínhamos esses méritos. Era somente pela graça. Então, o Irmão Froscom herdou do Irmão William do Rã essa parte de achar que a salvação e corretamente, biblicamente, que a salvação está em Cristo, nos méritos de Cristo segundo o seu sacrifício na cruz, sobre o seu vituperio na cruz. Então, não por nossos méritos não adianta. Nós vamos fazer tudo, tudo, tudo e nós não vamos pagar o bem que Cristo fez por nós na cruz. Nós não temos como pagar essa mercê. Foi um preço muito alto. Então, achar que nós vamos fazer tudo bonitinho como a gente testemunhava lá, se eu for firme e fiel, ninguém é firme e ninguém é fiel para começar a conversa porque sempre nós temos as nossas falhas e somos seres humanos. Então, é nos méritos de Cristo. Porque se for dizer que nós somos firme e fiel até o último dia, nunca vamos alcançar a perfeição. Alcança em Cristo. Deixa eu fazer uma pergunta. Perdão, né? Primeiro, quero apresentar aqui o irmão William Paz. Bem-vindo, irmão William. Irmão William, quem não conhece ele, ele já foi participante da congregação cristã, já foi ancião cooperador na congregação cristã e ele também teve participação na composição do livro, né? Do irmão Itamar. É isso, irmão William? Sim. Saudações a todos. É uma honra estar aqui com vocês. O convite dos irmãos foi muito agradável e eu tive o prazer de participar da revisão do livro. O irmão Itamar, por exemplo, somos amigos e ele fazendo a edição antes de publicar, acho que até não lançou ainda, né? Nós conversamos a respeito de fazer a paginação, a revisão mesmo, a parte da gramatical ali, das palavras, dos textos, né? E alguma coisa assim que nós combinamos juntos, né? De trocamos informações a respeito de alguma coisa que a gente também sabe da história. e foi uma grande honra, foi um grande prazer participar ali. Fizemos a revisão e tal e vai ser uma, é uma obra, é uma obra maravilhosa que vai instruir bastante aqueles que tiverem, assim, interesse, vamos dizer assim, de conhecer a verdade sobre esse assunto, aprofundar um pouquinho mais em bastante, em mais detalhes sobre isso, entender certas coisas que ficam, assim, vagas quando se fala da história do irmão, do missionário, é muito importante isso, esses documentos, eu fiquei encantado quando o irmão me falou a respeito de fazer a revisão pra ele, porque eu tive acesso a documentos que estão nas mãos do Moitamar, que eu nunca imaginava que existiam, né? De coisas assim que poderiam ter mudado totalmente até o comportamento, a questão comportamental mesmo da entidade que foi fundada por ele, de tal maneira que eles veriam se olhassem com os mesmos olhos dele, tenho certeza que a história teria sido outra, tenho certeza, porque é muito impactante, quem tem o interesse de deixar as coisas do jeito que estão mesmo, ah, o que se dá, não quero saber, vamos embora pra frente do jeito que está mesmo e fica assim mesmo, tudo bem, mas assim, se der uma olhada lá profunda nos detalhes do livro, nos documentos, nas falas dele, no comportamento dele, na forma como ele se apresentava nas nações aonde ele ia, o acesso que ele tinha de um país ao outro, o respeito que ele tinha pelas culturas, pelo jeito das pessoas pensarem e não deixar contaminar de maneira alguma o tema central da mensagem da salvação, é impressionante, é impressionante, foi um grande homem de Deus e vale a pena tomar conhecimento disso. É que o básico, o básico é a salvação pela fé, né, crendo em Jesus Cristo, e é isso que as pessoas têm dificuldades de compreender de toda forma ela quer colocar a obra, mas pelo que a gente está vendo aí os relatos do irmão Itamar e você também teve a oportunidade de se deleitar com essa obra, até faço o convite, quem não conhece depois passa no, o irmão Itamar vai deixar aqui o Instagram que ele tem, o telefone de contato, quem tiver interesse de adquirir, de querer ter contato com a verdade, com documentos, né, não são falácias, não são disse-me-disse, não é uma história de ouvir falar, ouvir falar que é assim, não, é uma história com base, com documentos, com robustez, né, não é um folclore que foi criado, então a gente está aqui tentando, o irmão Itamar está tentando trazer o máximo possível de evidências, de fatos, ele está até dispondo a narrar com detalhes, né, com riqueza de detalhes, o que está elencado, creio que, no livro dele, então a gente está tendo aqui uma fração do que o irmão, você gastou, foi 20 anos, né, irmão Itamar, 20 anos escrevendo isso, de pesquisa, já está indo mais, já está indo para 20, e irmão Itamar, só para mim, para você continuar, para você continuar de onde você parou, então desde quando o irmão Luiz Francisco estava na presbiteriana, quando ele foi evangelizado, ele, o núcleo central da mensagem, salvação pela fé, creio em Jesus Cristo, sempre foi assim, na cabeça do irmão Luiz Francisco e propagado por ele, sempre foi assim? Até a morte, ele teve algumas auxilações, como é que pode dizer? Auxilações. Ele teve uma mudança de comportamento e mudou várias vezes em alguns assuntos, mas nessa questão aí e na questão do batismo também, ele levou até o fim. Então, teve algumas coisas que ele voltou atrás e teve outras que ele foi até o fim, foi fiel. Então, quando ele passa a ser, entre aspas, Pentecostal, ele não gostava desse termo, e se for se aprofundar de fato, esse termo Pentecostal não é um termo mais correto, que é o termo que hoje é conhecido. Quando ele tem esse envolvimento pessoal lá, em Boas Rusas, que tinha a sua extensão lá em Chicago, existe também um grande da Rusa para a igreja que tinha lá filial em Chicago. Por quê? Porque a igreja da Boas Rusas, eles começaram a pregar que a salvação estava pelas obras. E aí, Antônio Chó, que cria que a salvação era dos médicos de Cristo. Então, também tem esse detalhe, houve um choque grande entre a Boas Rusas e a extensão. Meu irmão Itamar, acho que está falhando a sua conexão aí. caiu o irmão Itamar lá. Vamos por você para falar um pouco aqui, irmão William. Se apresente, por favor, para as pessoas que estão na live, você chegou e estava ajustando algumas coisas aí. Foi uma surpresa, tá, pessoal? O irmão William, na verdade, tinha uma live agendada junto com o irmão Itamar. Ele ia fazer uma live com o irmão Itamar e depois o irmão Itamar viria participar conosco aqui. Só que, infelizmente, por problemas técnicos, felizmente, né, eu tive o prazer de conhecer também o irmão William. E o irmão William também pode compartilhar conosco parte da sua experiência, se o irmão sentir verdade. parte da experiência tem visto que ele foi com o curador, ele foi ancião, né, e ele tentou ali também de alguma forma contribuir ali na congregação, mas infelizmente também não foi possível, né, e, enfim, conta um pouco da sua história para nós, meu irmão. Vamos lá, saudações a todos, com o maior prazer estar aqui convosco. Essa honra aconteceu por acaso, mas é uma honra, graças a Deus, né, estamos juntos. queridos, é o seguinte, é, esse caso, essa história longa, né, sobre mim, vou me apresentar, sobre mim, eu estive no ministério mais de 30 anos, fui 10 anos cooperador, 17 anos ancião, 4 anos cooperador de jovens, a vida inteira, quando os meus pais nasceram, meus avós já serviam a Deus, já estavam no ministério também, e, na verdade, irmãos, na verdade, essa instituição é muito querida, ela é muito amada, ela tem, ela já está se aproximando de 4 milhões de membros, ela é muito linda, um sentimento cristão, gostoso, que existe entre eles, de compaternização, de amor, de paz, de servir a Deus, eles têm esse sentimento gostoso. O povo da comunicação é um povo, assim, admirado por isso, né, mas, essas coisas que o monjão acabou de dizer, a respeito de minhas contribuições, quando estive no ministério com os irmãos, não foram poucas, conseguimos contribuir, né, trabalhando na obra, com carinho, com amor, e esses ajustes que precisam ser feitos ali, que são difíceis de serem implantados, sempre se encontra barreiras, assim, objeções para tocar em assuntos, assim, que não seriam polêmicos, eles seriam simplesmente ajustes bíblicos que deveriam ser feitos, é só voltar ao começo, voltar à origem, porque tudo isso que está sendo falado do irmão Luiz Francisco aqui, seria já a maior, a maior contribuição é de uma pessoa que já faleceu em 1964, no mesmo dia que ele batizou, ele faleceu, certo, de setembro de 64. Então, esse irmão, continuando ali no assunto dele, só para vocês terem uma ideia, a congregação aqui no Brasil já estava evoluindo, crescendo, com templos em diversos estados do país, e ele estava atendendo convenções internacionais nos Estados Unidos, na Itália, sabe, ele tinha acesso àquela movimentação de amor, de ir e vir, ele não foi só fundador, co-participante da fundação, da congregação cristã no Brasil, mas da Assembleia Cristã na Argentina, da congregação cristã pentecostal na Itália, da Assembleia de Deus italiana, da comunicação cristã de Chicago, que está lá até hoje, ela não tem nenhuma submissão à sede brasileira, eles têm a sede própria, são eles ali quietinhos, eu não sei se eles têm filiais ali, expansões dentro dos Estados Unidos, não sei, mas agora, porque eu ouvi umas falas aqui do irmão Jean, a respeito de que os americanos não sabem dessas histórias, desses primórdios, isso é muito importante, ser divulgado nesse momento aqui, essa live vai ter muita utilidade, porque as pessoas, às vezes, querem tratar, querem ajudar e são maltratadas por quererem ajudar, falam a verdade e aí cumprem aquela palavra lá, por acaso, eu me fiz inimigo de vocês, só porque eu estou falando a verdade, assim disse o apóstolo Paulo aos gálatas, né? Então, essas coisas devem ser compreendidas, porque as pessoas que estão lá, se dizem assim, tão revestidas de amor, de sentimento de prestação de serviço a Deus, servir a Deus com carinho, o que custa saber verdades das suas próprias origens, aquele histórico, aquele livretinho que o Mão Itamar está mostrando aí, ele é bem resumido, ele é bem brevezinho, poucas folhazinhas ali acabam, é só as partes principais, mas tem muita história, e eu não imaginava que elas fossem tão bem documentadas, porque até então, o que eu tinha nas minhas mãos era aquilo, e depois eu soube que o Mão Francisco foi uma figura ilustre, existem compêndios, obras extensas que falam dele, de seus companheiros, das suas viagens, porque o momento que eles participaram ali, que é chamado do movimento pentecostal, americano, das comunidades italianas, mesmo que ele não gostava do termo pentecostal, mas eu não sabia disso, eu só estou repetindo o que o Mão Itamar acabou de falar, foi um momento histórico para as igrejas evangélicas, americanas, e para os evangélicos que estavam, assim, de certa forma, sendo assediados pelo movimento, e saindo de igrejas tradicionais, como batistas, presbiterianos, e até hoje, se você for olhar, a comunidade da comunicação cristã no Brasil é formada de evangélicos de muitas denominações, que deixam suas denominações e vão para lá, então esse avivamento trouxe, assim, muito interesse, abriu muitos corações de deixarem aquele culto tradicional, aquela, o ato de frequentar uma igreja tradicional que se fazer, assim, na Bíblia Sagrada, com ensinamentos, são igrejas respeitadíssimas, a respeitadíssima igreja presbiteriana, a respeitadíssima igreja batista, são pessoas comprometidas, altamente comprometidas com o evangelho, mas que não focam em falar em línguas, visões, revelações, profecias, e quando isso começou a acontecer, no movimento pentecostal, como assim é chamado, pelos americanos, e nos livros, são chamados até hoje, nasce a congregação, nasce a Assembleia Cristã, aliás, nasce a Assembleia Cristã, que o Mão Francisco era missionário dela, então, se a gente processa essas informações na nossa mente, e observa o jeito que aconteceu, verdadeiramente, vindo lá para a Argentina, depois vindo para o Brasil, começando um trabalho aqui, você percebe assim que ele começa um trabalho, e de repente, esse trabalho é interrompido por uma nova forma de pensar aqui no Brasil, o povo brasileiro, muitos até hoje, desses milhões de membros, não sonham que o Mão Francisco, por exemplo, congregava em outras denominações, porque isso é inadmissível para uma igreja que se acha exclusiva detentora da salvação, sabe, que é uma coisa muito grave ser exclusivista, né, não imagina, por exemplo, que a permissão de absorver membros de outras igrejas, nas igrejas fundadas por ele, em outros países, não tinha necessidade de se batizar de novo, e o Ministério da entidade aqui no Brasil sabe disso, e soube disso na época, os presidentes sabiam disso, ah, como você sabe disso? Porque temos documentos, o Mão Itamar tem os documentos que mostram esses trâmites, essas informações, fluindo, e irmãos do Brasil que indo para lá, querendo rebatizar pessoas sendo repreendidos, então são coisas assim que compensa falar, sabe, compensa... É porque a congregação ela acabou, ela criou um sistema que ela quer ter domínio sobre as almas, né, ela quer ter domínio e poder e cercar de todo jeito, e ao longo da história, o que eu posso perceber, eu ainda não tive contato com a obra do Mão Itamar, mas Deus vai te preparar aqui logo em breve, é que o irmão São Siscão, ele navegava de forma livre em várias denominações, né, sim, eles estavam sempre trocando experiências para, por quê? Para crescer espiritualmente, né, aprendendo um pouco com uma outra denominação, aprendendo um pouco com a outra, trocando essas experiências, né. Uma coisa muito importante de se falar é que ele presidiu convenções de congregações, por quê? Porque, na verdade, perdoa o Mando, Itamar, eu falar isso aqui, ele tinha simpatia e pelo, pelo, a forma de governo de igreja, congregacional, pelo método congregacional, então, eles se reuniam em convenções, isso é maravilhoso, isso, irmão, as igrejas eram autônomas, tinham liberdade de ir e vir, de fazer seus trabalhos, elas eram diferentes das suas liturgias, e eles se reuniam numa convenção, e o irmão Francisco estava na cadeira junto com os presidentes e ali eles trocavam informações, criavam tópicos, os tópicos do ponto de doutrina foram criados em convenções, sabe, então, isso é muito maravilhoso, sabe, isso é muito maravilhoso, isso descentraliza, esse negócio de descentralizar é bom, porque cada um respira o seu próprio ar, o seu próprio cultura, o seu regionalismo, e o evangelho é preservado, de tal forma que as almas se salvam, sendo como elas são nas suas regiões, onde elas habitam, onde elas vivem, e não são obrigadas a passar por mudanças estapafúrdias, para se encaixar num modelo, num clichê, sabe, a gente vê, perdoa até entrar nesse assunto, a questão dos irmãos da Síria, né, que tem três anos que eles estão sem batismo lá, porque necessita de alguém ir daqui para lá, para poder efetuar o batismo, umas coisas que eles poderiam resolver isso regionalizado, local, tanto é que quando eu vejo essa igreja aqui do Francisco, essa igreja sozinha, solitária, digamos assim, é aquela máxima de você, de fato, viver uma igreja local, independente e autônoma, e simples, né, não precisa de mais que isso, você quiser ir congregar com o seu vizinho, com o seu irmão, trocar conhecimento, evoluir, isso é extremamente saudável para o nosso crescimento espiritual, é isso que os irmãos não veem, só que a gente está aqui trazendo à luz toda essa história, por quê? Porque os irmãos não conhecem de fato o que aconteceu, como foi criada a congregação, porque na cabeça dos irmãos, tá assim, Deus deu uma revelação para o irmão Luiz Francisco, planta a congregação cristã no Brasil, e aí o irmão Luiz Francisco que participou da presbiteriana, da assembleia cristã, e participava de várias convenções, plantava, assembleias cristãs, o irmão Itamar vai explorar, aí de repente Deus deu um segredo para ele, o segredo era vir no Brasil, plantar algo diferente de tudo que ele fez, e aí isso que foi colocado no Brasil se tornou a obra de Deus e todo o resto que o irmão Luiz Francisco fez, foi jogado fora, caiu por terra, ou seja, o que ele criou tomou vida e jogou aquele pobre evangelizador missionário na lata do lixo e toda a sua história e escondeu essa história, esse que é o pior, escondeu e alterou, então assim, isso é muito grave, isso que os irmãos têm que ter noção e a gente só vai conseguir tentar ajudá-los, igual você falou, por acaso fizemos inimigo de vocês, nós estamos tentando ajudar as almas, não estamos preocupados com a instituição, nós estamos preocupados com as almas que estão idolatrando veladamente, porque eles têm essa dificuldade de ver idolatria, eles veem idolatria apenas como a imagem, olha para a igreja católica, vê a santa, vê a cruz que acham que idolatria, mas idolatria é muito mais do que isso, é muito mais do que cultuar uma imagem, na verdade, você colocou uma dependência e algo no seu coração e se ira quando alguém está falando algo que não tem nada a ver, nós estamos tentando ajudar você a chegar a Cristo sem um evangelho contaminado porque foi o que aconteceu, até o irmão Itamar Coutinho agora vai entrar nesse tema que ele estava abordando, sobre o movimento da Rua Azusa, irmão Itamar, por favor, continue abordando a questão, isso é muito pertinente, que foi no movimento da Rua Azusa que você disse que começou a surgir essa questão de salvação pelas obras, que acabou entrando na congregação isso, essa salvação pelas obras, por favor. Então, eu acredito que hoje nós não vamos conseguir concluir, nós vamos ter que voltar outra vez com o Tigo, com o irmão William, ficou muito bom, né? Com certeza. Voltar, porque não vai dar tempo de abordar hoje, até porque daqui a pouquinho tenho para viajar, mas dá para nós tentar concluir alguma coisa ali dos Estados Unidos, porque aí nós precisamos chegar em alguns acontecimentos que aconteceram na Argentina para daí somente falar do Brasil. Tem certos detalhes que a gente não pode simplesmente só chegar e contar a história da Igreja do Brasil. Aconteceu muita coisa que ficou escondida e que precisam vir às claras, né? Então, como eu falei, começa a nascer ali na Rua Azusa a questão de você ser salvo pelas suas obras. Então, através da sua santificação e tal, tinha tudo isso. E, contra a partida lá em Chicago, eles criam uma diferença, eles criam que a salvação vinha pela obra de Deus. Essa era a visão do irmão William. Essa era a visão do irmão William. Então, o irmão William, ele instrui o irmão Fascon e dali, dessa situação do irmão Fascon, o Fascon, ele tira para a sua vida e leva consigo até os seus últimos dias. Uma pena porque o irmão William, ele acaba falecendo no ano de 1912, ele falece muito novo. Então, quando a obra era muito criancinha, era muito pequena, então, ele teve muito pouca participação, então, foi um prejuízo grande, vamos dizer, ele ter falecido. Até teve um irmão ali que fez uma indagação sobre o Ministério de Pastor. O irmão Fascon nunca foi contra o Ministério Pastoral, até porque a Bíblia fala que Cristo é o sumo pastor. Cristo é o sumo pastor. Não podemos falar contra o Ministério de Pastor, porque se nós formos lá bíblicamente, quem foi que traiu o Senhor Jesus? Quem foi lá que fez conselho para matar o Senhor Jesus? Os anciões, os anciões da época, formaram conselho para matar Cristo. Então, se nós formos falar de ancião, falamos de pastor e vice-versa, vira aquela bagunça, a própria palavra ancião, ela que é pessoa de idade, é só idônea, tem várias coisas para se explicar a parte de ancião, mas, bíblicamente, não é um ministério eclesiástico com o ancião, mas, tudo bem, não vou mentir nesses méritos, e só para responder uma pergunta do meu irmão ali, que ele estava questionando sobre a parte de pastor, a transformação era contra o ministério pastoral, e até porque, bíblicamente, você tem base também sobre pastor, sobre ancião, você acha base para an, não vou mentir nesse caso. Bom, mas, tive que só para responder o irmão ali que fez a pergunta. Chicago, então, ele acaba, com o passar dos anos, era uma igreja sem nome, conhecida por vários apelidos, Igreja dos Toscanos, Igreja dos Estalhanos, Missão, até que, com esse encontro com os pais, eles acabam, então, se tornando a Assembleia Cristã. Então, a Assembleia Cristã, ela nasce desse avivamento, e, através do pastor William Doran, Deus fala com ele, ele entrega uma mensagem, um recado para o Mão Vascon, e ele fala para o Mão Vascon, olha, aonde tiver colônia, as italianas pelo mundo, você vai ser responsável por disseminar essa doutrina, por falar sobre o batismo do Espírito Santo, essas boas novas da salvação. E o Vascon, ele reluta, ele não quer, mas ele vai aos pés de Deus, e Deus confirma que realmente ele seria um mensageiro, ele seria um missionário. E aí, Deus começa, então, a trabalhar na vida do Mão Vascon, ele começa, através de um convite de uma irmã, ele vem para a Argentina. Então, só para fazer uma venda aí, o irmão Tamar, o irmão Tamar, ele recebeu uma missão para evangelizar italianos pelo mundo, é isso? Italianos pelo mundo. Isso, italianos. E quando ele... Isso é uma coisa bastante interessante, que ele falou em alguma coisa, tá? E quando ele foi, então, para a América do Sul, para a Argentina, ele foi a convite, não foi uma relação divina que apareceu e mandou ele ir para a Argentina. e mandou ele ir para o Brasil, porque a filma fala, ah, Deus me enviou para ele vir no Brasil. Ele, em momento nenhum, ele relata que Deus me enviou para ele vir no Brasil. Em momento algum. Se vocês forem ler a carta que ele pega, ele fala, e por santa revelação de Deus, de bem confirmado, ele parte para a Argentina. Então, foi para a Argentina que ele vem. E, aí acontece alguns episódios na Argentina, que ele é obrigado a vir no Brasil, mas não que ele teve uma revelação. Foi um caminho que Deus criou e acabou que fez ele vir no Brasil. É bastante bonito e interessante. Mas eu acho que nós vamos abordar essa parte da Argentina numa próxima oportunidade. Podemos fazer algumas considerações aqui hoje e deixar essa parte da Argentina, porque é muito bonito e vai levar muito tempo para eu falar sobre a Argentina. Então, temos detalhes ali na Argentina que é fantástico, que precisa ser falado. Sim, sim. Eu pulei muita coisa ali sobre o Chicago. Então, o irmão fica à vontade. Se quiser encerrar, o irmão fala, porque a gente sabe que o irmão tem os seus compromissos. E semana que vem, nós temos o nosso compromisso aí. Espero que o irmão tenha a alegria de estar conosco aqui semanalmente e para a gente poder estar ajudando os irmãos aí, trazendo o máximo de esclarecimento possível. Vamos tentar tirar, dirimir todas as dúvidas, todos os mistérios em volta da história, da bibliografia verdadeira do irmão Luiz Francisco e também da congregação. Lembrando todos que tem o livro do irmão Itamar que tem catalogado esses documentos, estão no livro, você pode ter acesso a esse livro, depois o irmão Itamar pode disponibilizar aí a forma de estar adquirindo esse material que é acessível, não precisa fugir da verdade, não precisa correr da verdade, você pode adquirir os documentos, adquirir o livro, aliás, que já vem recheado com os documentos e presentear também aqueles irmãos que vivem uma fantasia a respeito de todo o servimento da comunicação cristã e também da vida missionária do irmão Luiz Francisco. Fica à vontade, meu irmão Itamar, perdoe a gente interromper. O livro, na verdade, eles são uma série de livros, a série mais que uma memória, uma história, e o primeiro livro da série foi lançado em 2016, e depois veio a série e acabou o irmão William que está aqui conosco passou a revisar a série e um grande amigo e grande irmão também em Cristo, e ajudou bastante e nós se debrucemos sobre a documentação e tiremos muito proveito da documentação ali, é muito bacana, são coisas valiosas, coisas que realmente é bonito, é bonito quando você começa a ler o livro, você mergulha nele, você parece que está vivendo a história, é muito interessante, você começa a ver o documento, você vê como é que mandado naquela época, você vê a conduta dele, é muito bonito, e a história dele do começo ao fim é bastante marcante, é emocionante, a própria história, para frente, vamos falar sobre a esposa dele também, que é uma história fantástica, não tem como não ler o livro dela e não chorar com a história de vida daquela irmã, é coisa maravilhosa, fantástica, e então assim, sobre o Chicago, eu pulei muitas partes e ainda vamos ter que fazer algumas considerações aos longos, de várias entrevistas que vamos ter, e vai ser bom de repente participar nós três aí, porque vai vir muitas coisas boas por aí, poderia, vamos dizer, fazer um resumão e passar tudo hoje, mas aí não teria graça também, então é bom nós e levando para a frente, mas aí o irmão William pode falar mais alguma coisinha e aí nós fazemos a conclusão. Então vamos deixar o irmão William fazer essas configurações, o irmão William, por favor. eu estou só junto com vocês para contribuir um pouquinho, com bastante alegria, está me ouvindo bem? Está me ouvindo? isso, irmão Zé Liuda, precisamos saber da verdade, na verdade não foi escondido nada, foi omitido alguns detalhes, coisas assim, profundas que poderiam ter ajudado a história do comportamento da denominação, da entidade. A entidade poderia ter sido, ter reado muito mais com isso, se tivesse se aberto, se tivesse aberto a vontade de verdade como foi, de maneira clara. Acho que o ventilador está atrapalhando, irmão William, o ventilador está atrapalhando o som. Está chovendo aqui, por isso que eu estou... Está chovendo. Que doido. Está muito barulho aí? Está, fala mais perto do microfone que o senhor não vai conseguir ouvir. Está uma chuva doida. Viu, Everton? Está chovendo aqui. Vou ter que sair daqui de onde eu estou de novo, porque eu mudei de lugar para poder ficar em um lugar mais chegado. Eu ia cair uma pedágua aqui. Eu vou aproximar mais, dá para ouvir melhor agora na hora que eu aproxime? Dá para ouvir melhor? Dá. Irmãos, falar a verdade para os irmãos, eu estudo a Bíblia há 40 anos, a palavra de Deus. Mais de 40 anos. Da minha adolescência e tal. Então, como vocês todos que estão aqui, que devem ter sido pessoas que amaram, que amam, que amaram ficar ali na congregação, eu queria que melhorasse, que as pessoas parassem de falar mal, sabe? Na minha adolescência, na minha juventude, eu não tinha condições de comprar livros, eu descia para as bibliotecas da minha cidade, de bicicleta, chegava lá, estudava a história das civilizações, a história dos hebreus, o pensamento do apóstolo Paulo, a Bíblia e tal, para poder argumentar com pessoas de outras denominações que vinham falar com a gente a respeito de se sentirem maltratadas, porque tem gente que maltrata, tem gente que é amorosa, que conversa direitinho, que explica direitinho, e que às vezes é difícil assumir, houve uma fase que era difícil assumir o erro, assumir que aquilo que a pessoa estava falando para você naquele momento era um defeito, era uma falha da tua igreja. É horrível isso. Passei por isso na faculdade, passei por isso no colégio. Não, mas não é possível que você ia dar comunicação. Quem nunca ouviu falar isso? Não é por aí. Ah, não, você é da comunicação? Ah, duvido que você é da comunicação, porque a imagem que as pessoas tinham era aquela coisa assim constrangedora, e que o meu sentimento, o meu desejo era limpar isso aí, passar pano, passar pano, passar pano, ajudar, ajudar, ajudar para acabar com isso. Conversava com os companheiros, conversava com os ancianos mais antigos, e foi, foi uma história longa. demanda também um outro encontro. E eu notava assim que ao longo dos estudos e das conversas e das insistências que eu tinha, a rapaziada que está aí na live hoje, vocês não viram isso, mas as igrejas evangélicas editavam livros, editavam livros grossos, assim, seitas, religiões e heresias. Tinha um capítulo dedicado para a congregação. Era um capítulo para a congregação, um capítulo para a igreja de bendição do sétimo dia, era um capítulo para a testemunha de Jeová, era um capítulo para os mórmons. Está me ouvindo bem? Está me ouvindo bem? Está bom? E eu não acreditava quando eu adquiri um livro daquele e falava assim, não, não é possível que vai ter congregação aqui, pois a congregação estava lá. Eu pegava o livro, levava para os meus anciãs, falava com eles, irmãos, olha que eu choro, eu tenho até hoje guardado aqui, uma hora vou mostrar para vocês, um opúsculozinho assim que chama 20 razões por que não pertenço à congregação cristã no Brasil. Escrito por um paranaense. E ele contou, ele conta no livro que ele foi humilhado muitas vezes por irmãos assim, radicais que chegavam lá e humilhavam ele na frente dos outros e discutiam com ele, os motivos que fizeram esse homem escrever esse livro, você percebe que foi assim, a indignação, a ira, ele escreveu com ira. Quando eu adquiri esse opúsculozinho, esse opúsculo, uma apostilinha assim, eu, olha, eu chorei uma semana sem parar, eu era moço, eu levei para o ancião mais antigo da minha cidade, falei, irmão, você já viu esse livrinho aqui? Ele deu risado, que é a amiga, isso aí é algum desviado, algum cara que era da comunicação e desviou e foi para o mundo e aí não, aí agora ele fica escrevendo isso daí e fica indo para a seita, ele foi para a seita, sabe, às vezes sem saber se era aquilo mesmo ou não, porque a hora que a gente ia ler, mas irmão, o que ele está falando aqui tem sentido, tem razão de ser, nós estamos errados aqui, estamos errados aqui, estamos errados ali e a gente precisa consertar isso, então, isso se tornou assim um sonho de ver as coisas melhorarem, parar de ser daquele jeito, por que nós não podemos mudar? Tinha que mudar, como eu já falei agora há pouco aqui, está na Bíblia, mas não tem força, ou, ah, mas agora não dá mais, agora não dá mais, então, tudo isso, essa live é muito interessante hoje por causa disso, essas coisas todas que poderiam servir de esclarecimento nestas épocas, elas mudariam totalmente o status, o status de igreja evangélica da instituição há muitos anos atrás, ao mínimo há 50 anos atrás, porque depois desses 20 razões por que não pertenço à Congregação Cristã no Brasil, saiu o 30 razões, o 40 razões, saiu, agora tem uns 70 razões, sabe, e, sabe, aquilo ali dói na gente, dá uma dor no nosso coração, por quê? Porque nós temos amor, nós amamos a instituição, nós amamos os irmãos, nós não queremos aqui fazer discurso de ódio aqui, ah, vamos falar contra a Congregação, nós somos os, como é que a turma está falando aí, os, os, tem uma fala que os caras falam aí, os contraditórios, sei lá o quê, né, os inimigos, não é isso, eu acho assim, que as pessoas deveriam enxergar, peraí, tem alguém querendo ajudar, limpar, né, os críticos, os críticos, né, são habilidades aí, os dissidentes são chamados os críticos, ah, os críticos falaram isso, os críticos falaram aquilo, olha, mas falaram por nada, falaram à toa? Não, falaram baseados em fatos, e falar baseados em fatos, é uma coisa que, ou você tem que sumir com o fato, ou consertar o fato, ou não deixar o fato acontecer, porque se está acontecendo, o crítico vai falar mesmo, ah, mas nunca está bom, nunca está bom, não, aí você pega um livro desse, e você não encontra lá, as igrejas evangélicas, tradicionais, você não encontra lá, uma Assembleia de Deus, você não encontra lá, uma batista, uma presbiteriana, você não encontra, aí você vai aprofundar mais um pouquinho, você vai descobrir que os presbiterianos têm uma queda pelo calvinismo, que os batistas têm uma queda pelo arminianismo, aí você vai descobrindo termos e coisas assim, que você vai vendo as diferenças, mas são diferenças saudáveis, que não dividem, que não interferem na salvação da alma de ninguém, você vai ver o pré-tribulacionista, o pós-tribulacionista, o que fala que é corpo e arma, como chama isso, triunidade, enfim, tem um monte de coisa para polêmica, mas isso aí são polêmicas saudáveis, da igreja primitiva até agora, tem polêmicas de 560 anos, 300 anos, que não se resolve nunca, mas que não divide, isso que é lindo, sabe, isso que é lindo, mas a hora que divide, a hora que a pessoa discute, parte para a briga, não, com nós é assim, nós não conhecemos a Bíblia, mas vai na revelação, vai na profecia, não dá, aí não dá. É o que eu estava falando, meu irmão, o problema maior para nós, é o cerne da mensagem, se o cerne da mensagem está alterado, todo o resto não vale nada, isso é difícil, porque se hoje você vê, gente que desviou, vamos pôr assim, desviou, está na droga, está no álcool, tem gente que está 20 anos, e você quer pregar o evangelho para ele, mas entrou na cabeça dele, que a salvação é pela obra, entrou, aquilo entrou, e não apaga mais, ele acha que ele não tem amor, não tem perdão, e não tem mais nada, e aí as pessoas que estão dentro da igreja, falam que ele é fraco, covarde, que ele tinha que estar lá dentro, só que quando essa pessoa tenta voltar, os irmãos olham ele torto, mas por que os irmãos olham ele torto? porque os irmãos que estão dentro da igreja, também não tem o amor, porque não compreendem o evangelho, porque o que transforma a nossa vida, o que transformou a vida de todos nós, que estamos nessa live, foi o evangelho, não foi a minha capacidade, não é eu sou bom demais, é o evangelho que transforma, porque o evangelho é poder de Deus, não é poder de Deus, não é convencimento, ele nos muda, o evangelho traz uma mudança de pensamento e de comportamento, e o falso evangelho, a mesma coisa, então se esses irmãos estão na deriva, é porque o evangelho falso entrou neles, e eles nunca mais, por que o irmão suicida? você sabe que tem muitos irmãos que já suicidaram, porque ele pecou, não sabia que tinha perdão, porque ele não conheceu o evangelho, não deram oportunidade nenhuma, e aquilo entrou na cabeça dele ferroado, não saiu, e por mais que alguém falasse, não, vamos para a igreja, não, eu já morri, vamos para a igreja, não, eu já morri, não tem mais jeito, eu não tenho mais jeito, eu não vou, e não vai, eu passei por isso irmão, eu passei 20 anos, não sei se o irmão já teve a oportunidade de ver algum vídeo meu, mas eu, quando eu tinha 17 anos, eu pequei, quando eu tinha 17 anos, eu pequei, eu fui para o mundão, eu, tinha na minha cabeça, que a minha alma tinha acabado, que eu estava morto, que não tinha o que fazer para a minha vida, acabou, então, tipo, para que eu ia procurar qualquer igreja, ou ler a bíblia, sendo que eu já sabia, que a minha alma tinha morrido, eu nunca nem fui para as escrituras, eu morri, por quê? porque na minha cabeça, a minha alma tinha morrido, então, quando a gente está aqui falando, fazendo esses vídeos, a gente está tentando, alcançar essas pessoas, porque nós passamos por isso, eu passei por isso, então, eu passei 20 anos, achando, que, que eu se ocorresse, o capeta estava me esperando, simplesmente assim, e aí, eu nem, alguém, teve um amigo meu, que pregou o evangelho para mim, eu falei, meu irmão, eu já conheço a verdade, eu não quero nada, eu já sei o evangelho, já sou evangelizado, isso aí para mim, por quê? porque o verdadeiro caminho, que é a congregação, já me ensinou, que eu morri, e lá é o verdadeiro, se lá não me aceita, e que eu quero outra igreja, nada, não quero, então morro, acabou, não fala de mim, não fala de Cristo para mim, que você está me machucando, eu falei, eu falei para ele, não fala de Cristo para mim, porque você me machuca, porque eu sei, que eu não tenho mais salvação, é doído, eu não quero ouvir, só que isso, graças ao bom Deus, ao nosso Senhor Jesus, da sua misericórdia, me permitiu conseguir ver, mas e os que não conseguem, que ainda estão do crack, na droga, que foram com crime, isso é consequência, não tem como a gente eximir isso, essa responsabilidade, os irmãos tinham que ter humildade, assim como o Luiz Francisco, na biografia dele, ah, eu viajei, e de repente, domingo é o dia que tem que ser guardado, vamos guardar o domingo, aí não teve comunhão com o grupo dele, ele se excluiu, mas depois ele viu, que ele estava equivocado, opa, perdão, eu estava equivocado no entendimento mesmo, vocês me aceitam, voltou para a comunhão da igreja, a gente tem que ter essa maturidade, eu busco, de coração, eu oro, para que a igreja de Cristo, alcance, essa maturidade, que a gente consiga viver, com essas diferenças, igual você falou, arminismo, calvinismo, se eu creio, no continuismo dos dons, se eu não creio, no mais, no bom cessar, mas nós temos que conviver em harmonia, porque o principal, o principal é o que? Salvação em Cristo e Jesus pela fé, nada que eu possa fazer, não está na minha capacidade, mas sim, no sangue derramado, em madeira da cruz, essa mensagem, jamais, pode ser deturpada, alterada, de nenhuma forma, as outras coisas, a gente pode ter uma diferença, mas, que saibamos, conviver, construir, uma igreja amadora, porque a única forma, da igreja de Cristo, atingir a maturidade, esperada, é a gente conseguir conviver, com essas diferenças, que não são, o cerne, e cerne, da mensagem, que é, Jesus Cristo, crucificado, ressuscitado, e através dele, não de nós, nós temos a salvação, das nossas almas, perdoem, ter ocupado o tempo, meu irmão, ótimo, ótimo, ótimo de ouvir, ótimo, isso aí, irmão, teria mudado a história, teria mudado a história, quantas almas foram jogadas fora, quantas, quantas, o discurso começou a mudar, em 2017, vocês lembram disso, saiu o top, do pecado de morte, e tal, e esse top, abalou bastante, a estrutura, trabalhou muito, porque tem, para explicar, para explicar ele, o irmão que ia ler o tópico, ele tinha que ter bagagem para explicar o tópico, é um tópico difícil de explicar, e é exatamente explicar a Bíblia, explicar a misericórdia, explicar a graça, a salvação pela graça, então, ficou mais assim com o cara, de que, agora nós vamos tolerar um pouquinho mais, do que, Bíblia, não, espera um pouquinho, agora nós vamos explicar para vocês, Bíblia, eu li esse tópico, eu li esse tópico, nas igrejas que eu atendia, e eu fui lendo, com a Bíblia aberta, e falando da salvação pela graça, graças a Deus, chegou a salvação pela graça, a salvação pela graça, aquilo que eu sempre preguei, ensinei a vocês, assim, está ficando claro, ficando claro, porque sempre havia uma resistência, de não abrir porta, não, não abre porta, não pode abrir porta, no fundo, no fundo, a gente sabe, não abre porta, senão, onde passa um voo, passa uma boiada, tal, mas gente, era justamente isso que eu queria, que a boiada passasse, a boiada que está doente, a boiada que está no fundo da cama, a boiada que está vendo, que está psiquiátrico, gritando, botando o véu na cabeça, correndo para os corredores do hospital de louco, sabe, porque eu trabalhei na entidade lá, de pregação e presídio, e é um trabalho lindo, é um trabalho maravilhoso, por isso que eu falo para os irmãos, é amável, a comunicação é uma igreja amável, só que o sonho, o sonho, é que ela parasse de ser rebatizadora, e parasse de ser exclusivista, e entendesse a salvação pela graça, e explicasse de forma clara, sabe, e vou repetir aqui, o único jeito dessa ferramenta funcionar, com eficiência lá dentro, é se ela se transformar num tópico, muito bem elaborado, por gente que saiba falar, certo, não precisa envolver a palavra teologia nisso, porque a palavra teologia é demonizada, falemos assim, examinar, examinando as escrituras, nós vamos ter esse esclarecimento para fazer esse tópico, e faz um tópico, que aí sim, aí o rebanho fala assim, olha, você viu, saiu um tópico agora, saiu um tópico na reunião, na Assembleia Anual dos Irmãos, puxa vida, pronto, obedece, acabou, e aí entra na rotina, entra na consciência, sabe, entra na alma das pessoas, e aquele amor que eles querem exercer, e não conseguem, porque estão travados aqui, travados ali, se o cara falar paz do Senhor para ele, ele não sabe o que ele responde, se a pessoa falar Deus abençoe para ele, mas ele não é da congregação, Deus não abençoe nada, porque ele não pertence à congregação, e congregação, e congregação, ele para com isso, sabe, não é difícil consertar, mas é lamentável que, passa ano, entra ano, sai, não tem a humildade, não tem a humildade de assumir o erro, não vai, não vai, irmão Itamar, vamos liberar o irmão Itamar aí, porque acho que ele quer encerrar, e a gente fica marcado, pode ser segunda-feira, a gente fala por WhatsApp, agora a gente tem o WhatsApp aí, um do outro aí, a gente combina aí, semana que vem, eu aviso a galera aqui, do nosso próximo encontro, antes de você ir, com o Itamar, só quero que você, só responda a pergunta, não precisa entrar em detalhes, tá, porque eu sei que, a gente tem muita coisa aqui para conversar, mas o irmão Luiz Francisco, a pregação dele, era a revelação divina, ele lia uma coisa e falava a outra, ou era expositiva, ele ensinava o que estava escrito? Não, a pregação do irmão Francisco, era totalmente expositiva, totalmente voltada ao Evangelho, ao amor de Cristo, amor às almas, ele foi considerado um apóstolo, foi considerado um apóstolo, por pessoas de outras religiões, de outras igrejas, inclusive no funeral dele, o último pedido dele, que não comprassem flores, mas que desse dinheiro para a sociedade bíblica americana, para comprar bíblias, para que todos conhecessem a palavra de Deus, esse foi o último desejo dele, e é bonito quando ele está para falecer, ele lê uma passagem, ele lê, ele, ele, só mudia uma passagem, e ali o Senhor leva ele, então, ele foi uma pessoa que, desde que ele entendeu o Evangelho de Cristo, ele passou a pregar o amor de Cristo, pregar o Evangelho, e realmente, esse título que ele teve lá, de apóstolo, foi bem merecido, então, as pregações dele, foi totalmente expositiva, depois nós podemos frisar bem, no finalzinho da vida dele, o que aconteceu, e até a sua morte, foi muito bonito, foi muito marcante também, então vale a pena, todas as lives que vai ter, cada uma vai valer muito a pena, eu quero pedir perdão para todos, vou ter que me ausentar, vou ter que viajar, está tão gostoso, está muito bom, mas, infelizmente, a gente tem que ganhar o pão de cada dia, tem que trabalhar, e, felizmente, na verdade, felizmente, o título é o óbito, o fôr do seu bicho, põe máscara, põe máscara, leva um vidrinho de álcool, ele já teve o covid já, viu, já teve o covid já, não pode pegar duas vezes não, já tive o vírus, graças a Deus estou aqui, animado, firme, e, é só Deus para guardar, meus queridos irmãos, mas é isso, Deus abençoe a todos, amém, olhem por mim, estarei andando por todos vocês, e peço perdão, por, ter que se ausentar, né, mas nós vamos estar, por muitos dias, junto aqui, vai ter muita coisa para nós conversar, algumas coisas, de repente, a gente vai ficar meio aborrecidinho, meio triste, mas, nós vamos nos alegrar bastante, um abração aí, para o irmão Bruno, um abraço aí, para o irmão William, para o irmão Jan, e para os demais irmãos aí, que Deus possa abençoar a vida de todos vocês, e é isso, meus queridos irmãos, fiquem todos na gloriosa graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o seu amor, e que Deus possa abençoar cada um de vocês, que a graça e a paz de Deus seja com todos, Deus abençoe, Deus abençoe. Amém. 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 Então, pessoal, Deus abençoe, nós faremos encontros semanais, tá, a gente não sabe ainda os dias certos, mas creio que na segunda-feira, no mesmo horário, vamos trazer todos os esclarecimentos possíveis, que nós conseguimos abordar, para tirar o mistério, esse misticismo, sobre a história da congregação cristã, para desarraigar essa idolatria, que as pessoas têm de falar que a salvação só tem lela, que ela é o verdadeiro caminho, que ela é a graça, a obra de Deus, e também o que foi ensinado pelo irmão Luiz Francisco. Tá ok? Fiquem todos com Deus, nos abençoe a todos pelo carinho, até o nosso próximo encontro. Fui.